Todo filme de Dungeons & Dragons precisa ter monstros icônicos. É parte fundamental do que faz uma boa mesa de RPG. Isso e as coisas absurdas que jogadores fazem para justificar as ações dos seus personagens. E foi pensando nisso que os produtores e roteiristas do filme de D&D colocaram uma série de monstros icônicos que populam o jogo que tanto amamos. No vídeo de hoje apresentamos uma lista dos principais monstros que aparecem no filme e como você pode usá-los na sua mesa. Apesar de termos visto o filme com bastante antecedência, esse vídeo é totalmente spoiler-free. Todas as informações que colocamos aqui são de trailers e materiais disponibilizados pela própria Paramount ou então do próprio D&D. Então, tragam os monstros! Se você já se aventurou por masmorras terríveis criadas por magos malucos, é bem provável que você já tenha enfrentado uma estátua animada. A criatura é exatamente isso. Uma estátua animada por magia sem grandes mistérios. Seguindo as ordens de seu criador, essas criaturas são resistentes à magia e à maioria dos danos físicos. No filme, nós vemos a maga Sofina transformando uma estátua de dragão em uma ameaça bem grande para os nossos heróis. Bem que poderia ter sido algo um pouco mais tranquilo, né? E o Antio é um povo serpente que até pouco tempo era um grande inimigo dos jogadores. Algum tempo atrás, a Wizards of the Coast lançou um suplemento que apresenta a Yuan Chi como raça, como ancestralidade jogável. No filme, eles não têm tanto destaque assim e você provavelmente deixou eles passarem desapercebidos. Viu? Ali? De relance? Pois bem, aqui ele é um Yuan Chi preso atrás das grades. Yuan Chi são inimigos formidáveis, dominando uma série de magias estranhas, várias habilidades de subterfúgio e também um conhecimento bem diverso em venenos. Eles atuam como espiões, assassinos e magos de cultos ocultistas. Uma rapaziada tranquila pra você chamar no seu churrasco de sábado. Alguns cultos de Faeron ganharam bastante destaque nos materiais mais recentes da Wizards of the Coast para a D&D 5ª edição. Mas nenhum ganhou tanto destaque quanto o culto do dragão. E aparentemente eles estão de volta no filme de D&D. Conseguimos ver em um take rápido de batalha que o manto tradicional do culto está de volta. Esse culto busca fortalecer dragões em nome de Tiamat para que eles possam dominar e controlar o mundo dos mortais. É um antagonista bem legal pra você colocar na sua mesa, já que ele traz uma das coisas que a gente mais gosta em D&D. Dragões! Yeah! Cada célula do culto acaba atuando de uma maneira muito particular, então você pode personalizar da maneira como você quiser. Deixando seu culto do dragão totalmente único. Os próximos monstros são icônicos de D&D e ganharam bastante destaque na mídia por conta do filme. E é claro que deixamos o mais legal pro final, dando algumas dicas interessantes. Mas vamos falar do elefante na sala, ou melhor... Do urso coruja aqui na sala. O corurso é um monstro que combina alimentos entre coruja e urso pra criar algo novo e muito aterrorizante. Já sabemos que a heroína Doric se transforma em corurso ao longo do filme, mas será que ele aparece como antagonista também? Corursos caçam pra se alimentar e proteger sua prole. E os seus ovos ou até mesmo seus filhotes valem uma boa quantia em moedas de ouro. Aqueles capazes de treinar e controlar criaturas como essa são extremamente valiosos e temidos, uma vez que eles têm um controle sobre uma besta poderosíssima. Ainda bem que Doric tá do nosso lado. O que é isso de novo? Tem um baú lá. Você já olhou pra um baú cheio de moeda e tesoura e pensou, putz, bom demais pra ser verdade? Pois é, pode ser que realmente não seja verdade. Mímicos são criaturas que conseguem se transformar em objetos do ambiente, geralmente tentando se camuflar. No filme temos o exemplo mais clássico, um mímico que se transforma em um baú de tesouros. Os heróis estão tentando escapar de um labirinto bizarro em Neverwinter quando se deparam com um baú. Yes, tesouros! Não, 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 não. Um mímico. É interessante usar essa criatura quando os jogadores menos esperam. Claro, claro. Um baú é mais fácil, mas já parou pra pensar num mímico espada? Um mímico banheira? Existem muitas e muitas coisas que podem assustar os seus jogadores. Confia em mim nessa. Que tal apresentar pros seus jogadores uma criatura poderosa, assustadora e difícil de combater? A besta deslocadora é exatamente isso e muito mais. Ela pode se passar como uma pantera grande e forte, mas os seus poderes de ilusão fazem com que ela seja uma criatura com mais personalidade ainda. Ela pode usar os seus dois tentáculos que crescem nas suas costas pra poder criar ilusões de si mesma. Confundindo os aventureiros e preparando o seu bote imortal. Colocar e usar uma criatura dessa é um desafio por si só, uma vez que ela precisa de um ambiente propício pra ela mostrar o quão temível ela é. Locais com muitas rochas e paredes são perfeitos, já que ela pode se esconder e preparar o seu bote usando ilusão. E pra fechar com chave de ouro, ele, o Cubo Gelatinoso. Essa criatura parece uma piada de muito mau gosto à primeira vista, mas não se engane, ela é bem assustadora. Essa gosma em formato cuboide, na verdade, é um ácido extremamente corrosivo. Qualquer criatura que entrar no Cubo Gelatinoso começa a ser dissolvido até não sobrar nada além de ossos. E também são dissolvidos com o passar do pé. Soma-se isso ao fato de que é muito difícil escapar de um Cubo Gelatinoso uma vez que você tá dentro dele e pronto. Você tem um monstro assustador em mãos, prontinho pra causar grandes pesadelos no seu jogador. Um jeito muito legal de colocar um Cubo Gelatinoso nas suas aventuras é colocar ele e colocar um item mágico dentro. Quem sabe até revelando uma pequena parte dele somente. Imagina, um furo na parede com um anel flutuando dentro de um líquido azulado. O personagem coloca a mão no buraquinho pra poder pegar o item e começa a ser dissolvido. Viu? Falamos que valeria a pena. Viu? Falamos que valeria a pena. Maravilha. Viu? Falamos que valeria a pena. Viu? Falamos que valeria a pena. Viu? Para que valeria? Viu? Viu? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti